Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal Games em Séries Seguintes pessoal, voltamos aqui pra Firepower 3 A gente tá fazendo a nossa sériezinha aqui, né? A gente vai tentar fazer o 3 e o 4 Antes de sair o 5, né? Que sai em Março, que eu vou trazer pro canal, que eu tô muito na hype desse jogo A gente fez aqui a última missão, que foi os copumelos lá na caverna, né? Do Dr. Doentão lá, ó doidão E agora a gente recebeu aqui a nova missão, o chamado da Medusa Deixa eu só ver Parar do tutorial aqui Tô aqui Aqui não tem mapa, deveria ter mapa, né? Esse pedacinho tem um mapa aqui Ah, esse pedaço aqui Vermelho aqui, ainda é comandado pelo Vargas Eu acho Tem que colar aqui, mano Tem que colar lá Tá longe pra caramba Deixa eu ver como é que eu vou chegar lá Deixa eu ver como é que eu vou chegar lá Deixa eu ver Que eu ver como é que eu vou chegar lá Eu não lembro ali eu deixei aquela porcaria, velho Vou pegar essa plantinha aqui Aproveita Deixa eu só ver aqui como é que eu faço Paranada da seringa Eu vou procurar rapidamente duas barras de vida Vou aqui na duas dessas Caça, melhora o desempenho da caça? Não, não quero saber Essa seringa melhora o desempenho no combate Não, não vai criação Mochila Faça coisas de armas para armas maiores para rear armas Os pequenos desbloqueiam grandes Entendi, carteira, carteiras maiores, guarda-mãe de dinheiro Mochila, carregue mais empórios Não tem essa aqui Mochila robusta Couro de tapir, caramba, sério Couro de pele, pode? Eita, sai fogo Como é que eu passo ali? Eita moleque, eu botei fogo em tudo Sai fora, é que é a marca do velho Ah, mas de novo, cara Comando filha da mãe, mano Como é que eu arranco essa arma? Eu tenho que me acostumar com esses Ah, qual que eu arranco a porra da arma? Eu preciso mudar a parada aqui, peraí Controles Esquema de controle Como é que eu sai Não tenho que jogar Estimando contore Desculp� Não tem que correr Tut du du tut e ru du 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 Vai começar a tirar Vai Faca? Como é que eu vou agora? Oh, que que... Eita, quase que vou... Um buraco aqui... Ai não Pera ai 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 Vamos lá. 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 Jason. Vamos lá. 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 A sinha. Tô do lado do carro Caralho, tô do lado do carro Não, eu quero minha arma de volta O que eu faço passar aqui, ó Pô, sério? Que droga, mano, a minha carteira Que droga Ok, só vou precisar descartar uma coisa Não, vai tá cheio Como que eu vejo a minha carteira Vender Não quero vender Puts, não tem como eu comprar alguma coisa, né, mano Bolsa de explosivos Sério, mano Preciso de um colo de porco E agora Ah Ah, porque que meu... Ai, mano, como que eu gosto, velho Que bom Eu quero um colo de porco Sério isso Posso baixar algum lugar aqui pra gastar Ah, sério isso Ah, sério isso E aí 3 E aí E aí E aí Ai fodeu a missão ai galera ai caramba ai não era aquele maluco ali não era aquele maluco não era aquele maluco não era aquele maluco não era aquele maluco o que eu gosto é aquele maluco eu odeio eu odeio sai eu não me amo eu não me amo eu esqueço mano que eu tenho que ir eu esqueço eu não consigo agachar ele eu esqueço 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 Não é que tem que subir não Vambora Vambora um o o o o o o o ah o O leite barilhico Ai que cheiro certo Ai filho Ah Ah Uh Ah 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 Eu acreditava que acolhassem os alunos! Faz isso! Depois que o dinheiro dos pais apareceu, os filhos vão para o mercado negro e entregamos eles ao alunos! Apenas o dinheiro que o pai gosta! Ei! Calma a chata! Alguém tem um alarma para a Medusa! Vocês morons! Nós estamos próximos! Eu posso ver agora! Porra! Eles estão vindo para mim! Eu estou pronto! É agora ou nunca! Eu posso ver aqui! Eu posso ver aqui! Eu posso ver aqui! Eu posso ver aqui! Caralho! Eu te perdi! Oh my God, how could I eat to it? Oh my God. Oh my God. Oh my God! Oh my God. Ué, eu tenho que voltar lá? Sério né? Achei que era só fuzinho O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que é uma arma? O que é que é que é que é? Ok, trai. Ok. O que você tem? Ah, está aí. Aham! Dê-me o que você quer! Fiquei! I'll fight! I'll get him! Drop him! I'll get him! I'll get him! I'll get him! What the Sedge? I'm moving! Ah! Drop the bastard! I'll get him! I'll get him! F**k! I've got a f**k! I'm in! Take that f**k! Come on! There he is! F**k! That son of a b**ch! I know what I'm saying. It's him! Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirates sent a message about... Jason! Vass wants us dead. There's no time to talk. Come to a maniky village. We need your help. Oh! What's this? Oh, I can't wait... What was this? Quero pegar porra das munições Tem que falar com o Dennis Pessoal, vou encerrar este vídeo por aqui Pessoal, vou encerrar este vídeo por aqui Completamos ai a missão Chamada da medusa A missão A missão Quero pegar a carteira E... é isso ai Fico por aqui, se inscreva no canal É... deixa ai se eu gostei Se você gostou, se você não gostou Pode deixar o dislike, isso ajuda muito no canal Se puder compartilhar e se inscrever no canal, eu agradeço Aqui Preciso dessa força ai para poder chegar a mil inscritos Porque O youtube Mudou as direitos de De monetização Então A gente precisa de uma força agora E também lembrando pessoal Se você quiser Apoiar O canal diretamente Você pode Você pode Ir lá no link Da descrição tem o apoia-se E você pode apoiar diretamente o canal Beleza? Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Fui